Nós estávamos vivendo sobre uma ditadura militar de sentido terrorista. Olha, primeiro é o momento de relembrar uma situação de violência, de assassinato, de covardia, de traição aos interesses do povo brasileiro que representou a ditadura militar e a violência praticada contra aqueles que lutavam pela liberdade, pela democracia. A comoção provocada pelas mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho, assim como a resistência ao longo de dois anos da guerrilha do Araguaia, obrigou a ditadura a recuar. Os generais mentiam dizendo que as prisões e assassinatos cessariam. Desde que surgiu o presidente Geisel, até o ano de 76, eles tinham matado um pouco mais de 40 dirigentes de organizações de esquerda no Brasil, nas ruas. O Partido Comunista do Brasil, mesmo perseguido e sob rigorosa clandestinidade, mantinha forte oposição à ditadura. Era o único que mantinha preservado o núcleo central de sua direção. Por quê? Porque o PSDB era o partido do Araguaia, era o partido do socialismo. E isso não dá para você fazer a abertura e largar essa turma que não tinha sido atingida até então no seu núcleo central. No dia 16 de dezembro de 1976, ao fim da reunião do Comitê Central do PCdoB, os participantes eram presos ao saírem do local. E quando ele descia, eu passei o paraíso do motor, o aeriano, que não me costumava, eu passei o paraíso quando eu estava em doção. A noção pode pegar o motor, eu fui em três. E eu fui lá onde, então, me terminou no outro dia, quando eu saí de casa, que ele foi preso. Então, então, ele foi na rua, não é outro jeito, eu lá na rua, eu passei, eu passei, eu passei. Eu passei, eu passei. Mas o pior estaria por vir. A casa situada na rua Pio 11, no bairro da Lapa, em São Paulo, onde aconteceu a reunião, foi palco da última grande atrocidade praticada pela ditadura militar, a chacina da Lapa. A gente foi black and IMF, porque a gente se tornou tão cantora do castigo, várias partes no primeiro do centro central do castigo foram tão tão longe. A notícia foi o 1º ataque, o 20 de dias, os ruas, som a remota de 3 dias, uns 5 juntos protetores, E aí, quando eu comeio o dia pela manhã, eu no dia seguinte, eu tenho mudança de estona, ela está bem na rua, mas eu tenho uma grande 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 que eu não vou dar uma emoção no老師 que eu tinha recebido, daí eu também vou dar uma informação de que Então, eu saltava no meio da estrada, só que eu estou ali, né, tantas horas, pensando, eu vejo assim uma veja, e nós nem veja comprávamos em rodoviária, para não chamar atenção, tem quem compra veja, mas eu olhei, não tinha ninguém, eu vou comprar essa veja, porra, comprei a veja, e fiquei folhando, quando eu passo assim, vejo uma fotografia do Palmar, e que coisa é essa, era a matéria sobre a queda da lata. E aí, quando a gente estava lá, ainda esperando alguma comunicação para o Palmar, e eu chego, saio, vou lá para o centro, Fortaleza, compro um jornal na banca, está lá a queda da lata. Nossa Senhora! Eu só caí sentada no banco, assim, de pedra da praça, com o jornal na mão. E quando eu abro o jornal, tem a notícia da chacina da lata. E lá falava, né, a morte de Pedro Palmar, no Arroio, que eu sabia que eram quadros bem mais importantes do que Drummond, pelas responsabilidades, e o Drummond, eu me lembro que a primeira colega que eu encontrei, que tinha sido do movimento estudantil da nossa época, que já era professora, Bernadette, eu a chamei assim, Bernadette, senta aqui comigo que eu preciso chorar, eu não queria chorar sozinho. Porra, rapaz, chorei muito. O nome do Drummond, que é o Arroio, que é o Arroio dos Louros no Arroio dos Louros, que é o Arroio dos Louros, que é o Arroio dos Louros, que é o Arroio dos Louros, e o Grimão. E quando o Grimão ia sair, ele colocou alguns documentos num brume de brato. Então, depois, sentindo, mentindo, história por ser atropelado, e a verdade é de fora que o pessoal tinha sobre o seu marido estava colocado sobre o seu marido. E o meu marido foi esse, foi o juízo. Por minha comprovação, então, você tinha estado acopado no seu marido, é o meu marido. Portanto, todo mundo foi a minha falta mesmo. O meu marido foi que era da lenta, o que é que foi feito de uma fração, não em uma vez. Lembro da comissão do discurso do partido, atreveu-me em uma bandeira de eleitório, com o meu marido, com a vida do meu marido, com a entrada da reunião do discurso, E o meu marido foi, eu quero dizer, um espelho agilhante do discurso, Um problema é que foi o professor Sino, do Gegenúl de Eleitor, aqui na área de direitos e dirigentes do seu marido. Porém, não, não foi um tempo inteiro, então, todo mundo foi um tempo inteiro, e, em, hoje, o doutor, o seu corpo, ao seu marido, o seu corpo, ao seu objetivo, no seu espaço, ao seu marido, o seu corpo, ao seu marido, Mas algo deu errado na truculenta operação que visava exterminar o Partido Comunista do Brasil, aniquilando seus dirigentes, incluindo o líder comunista João Amazonas. E foi um dos pequenos casos do Amazônia dos Fmania Amazônia. E o mais importante é que os vingos sejam disputados em torno a Amazônia do Brasil e o trabalho de Quando eles percebem que a reunião já acabou, já tem saído pessoas, etc. Eles também sabiam, e era fácil saber que o último açaí, quem não saía da casa era a Amazônia. Então, eles vinham para se comer. Daí, porque eles chegavam na casa, foram matar quem se comer. Eles não valem vão, vão não me dão. Não olham que ela falam, ah, é uma calaritona. Eles não conferiram, mas falam que ele tomou, mas falam que ele é o olho e não falam que a Amazônia. Porque a Amazônia, o que era? Eles não conseguiam, não falam, não falam, não falam, não falam, não falam, não falam. Mas os outros saíram e, assim, completamente, o Amazônia, o que era? Então, o Renato, o que era? E, ali, eu não sei exatamente o que aconteceu. A ditadura foi derrotada. Passados 40 anos, os combatentes da democracia são homenageados e entram como heróis para a história. Nesse sentido, é um momento de homenagem àqueles que faleceram, homenagem àqueles que foram presos e torturados, não só os da Chacina e da Lapa, mas todos aqueles que foram vítimas da violência, da repressão. A vida mostrou que quem acabou foi a ditadura. E o Partido Comunista do Brasil não só não acabou, como se revigorou, como cresceu, como está aí jogando papel. O Partido Comunista do Brasil não só não é bem, mas o Partido Comunista do Brasil não só é um papel. Usando um trabalho para a autoridade ou para que ele vejo a autorização. E enquanto ele não foi, ele escreveu o 16º, o 19º. Quanto foi preparado, tem postos de acesso de prêmios campais. E vendo que ele seguia a alteração de outro implemento de cálculo no homem do pessoal do bom. Se ele, Cabral, tentou abusar à direção do pessoal do bom, é vencido. E aí